Eu já mandei separar os ouro que as prata tá limpando Conjuntado apresentável, hoje o baile tá pôcando Meia noite já vamo em busca, três horas finalizamo no palco Joga calcinha pro revelação do ano E o after que o melhor curte tem vara siliconada Traz as gata que eu tô rook, tá canela, pau e água Pelé é rei do futebol, igual eu sou rei da balada Calma amor, espera um instante, a ligação é da cunhada Tá favorável, vinte leleco no bolso Eu sei bem com o que gasto e olha quem chegou É o cotim de importado, trouxe a sexo As ladies de bubu e salto alto Acordo com várias delas rodeado na cama Não sei o nome delas, mas eu sei que é tudo da Mas de luxo, quem sabe, sabe Liga a hidromassagem, mete, mete, sacanagem Ela senta demais As piques cantando, fica pampa em flat Band-Aid, sou sua esperança Ele ficou que me trouxe lembrança de um passado antigo Sou Jeová com força, abião de garupa Elas ficam mais lucana e tá tipo o Silvio Santos Jogando dinheiro ao vivo Gosta do jeito do malaco Fala que comigo foi inesquecível Tira uma brisa, uma prosa Entra na sua mente, método infalível Gosta do jeito do malaco Fala que comigo foi inesquecível Tira uma brisa, uma prosa Entra na sua mente, método infalível Eu já mandei separar os ouro que as prata tá limpando Conjuntado apresentável, hoje o baile tá pôcando Minha noite já vamo em busca, três horas finalizamos no palco Joga calcinha por revelação do ano Eu já mandei separar os ouro que as prata tá limpando Conjuntado apresentável, hoje o baile tá pôcando Minha noite já vamo em busca, três horas finalizamos no palco Joga calcinha por revelação do ano É o Coutinho, então pega a visão Diretamente é Restante Love Fuck 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 Restante Love Fuck